Olá, 1º de agosto de 2016, segunda-feira, e a rodada da nossa Série B, infelizmente, e felizmente, né, por um lado, felizmente, que o Barroso conseguiu a vitória, 2x1, apertada, de virada, perdi o jogo até os 31 de segundo tempo, e aí, de repente, conseguiu virar o jogo, numa partida onde o seu Marcos de Souza quase que complica tudo. Foi uma das piores arbitragens que eu vi nos últimos tempos, infelizmente, a arbitragem quase mexe no resultado do jogo, até se você analisar, eu sou contra essa lei da compensação, tá, não dei aqui, daí dou ali, mas ele não deu dois pênaltis, claríssimo, pro Barroso, aí deu um que não foi. E, analisando também, o time do Ercílio Luz é um timezinho encardido, mas é encardidinho só, porque cabeceou uma bola no gol, entrou, foi chutar outra, 43 de segundo tempo, fez o gol e veio todo lá pra trás da chutão. Aí não merece chegar lugar nenhum, né. E o Barroso foi superior durante o jogo, mas a coisa estava complicada. E o fato que aconteceu, que o jogo parou aí quase 30 minutos, no fim ele deu 9 de acréspio, mas é o seguinte, cara, a coisa teve feia. E eu pensei, e normalmente acontece que essas paradas friam o time, ontem, por incrível que pareça, no meu entendimento, até favoreceu o Barroso. Voltou com tudo. E dois gols lá do centroavante, desengonçado lá, mas o importante é que faça gol e fez. Por outro lado, o nosso Pangaremó não foi novidade, né. Eu acho até que foi um, no fim, bom resultado, não foi porque a vitória nunca é bom resultado, mas, derrota, aliás, nunca é bom resultado, mas, não é bom resultado, vitória do adversário. Mas, por outro lado, eu acho que o 3x1 até está dentro de uma normalidade. Porque perder lá 3x1, 2x1, para o Tubarão, que pelas informações que a gente colheu aqui, do pessoal que estava aqui no jogo ontem, o Tubarão está com um bom time, inclusive, segundo o Paulo Garcia, bem superior ao Ecilio Lúcio, tanto é que venceu lá o Clássico 2x0. 3x1. Não é o resultado em si, entendeu? É o momento difícil que passa o Márcio Dias. Nove jogos, pontos disputados, nenhum ponto ganho. E, numa situação, um gol marcou até agora no campeonato, uma situação, dois, né, um em Mafra e um só, né, só fez o gol. É um gol, né, dois gols, um em Mafra e outro lá. E, amargando aí a lanterna do campeonato sem nenhum ponto ganho. Vamos ver esse negócio aí durante a semana, se vinga essa vinda do Mauro Velha, que eu, sinceramente, mesmo tendo conversado com ele, ele não tendo descartado, eu não acredito. Eu não vejo condições aí, pelo menos na parte financeira, de o Marcelio trazer o jogador aí de uma expressão de média para cima. Então, vamos aguardar e torcer para que a coisa dê certo. E torcer mais ainda, para que a federação se manque e bote, coloque, escale, para apitar o jogo, um hábito de competência, tá? Um hábito de competência. Porque, se não, cara, a coisa pode complicar aí domingo, nesse Marcinho Dias e Barroso. Tomara que não. Tomara que transcorra tudo dentro da normalidade. No momento, ninguém pode esconder que o Barroso é o favorito para o jogo. Marcinho Dias, a própria tabela diz isso. Mas, como diz o Eladio, é clássico. E em clássico, gente, tudo pode acontecer. E para o Marcinho Dias, seria o quê? Seria o início, quem sabe, de uma recuperação. Não digo nem para classificar, não. Uma recuperação para ficar longe do rebaixamento. E para o Barroso, a afirmação de que, realmente, a coisa está dando certo e uma liderança folgada no início da competição. Vamos aguardar a semana e ver o que vai acontecer, principalmente no Marcinho Dias. O Barroso não vai ter novidade, mas no Marcinho Dias tem que ter novidades. Estamos entrando lá, pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta segunda-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, casa da sua bicicleta. Estefone José Vanoli, 1008 e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zéria. Boa tarde, amigos. É lógico que, para o Marcinho Dias, tem que se mexer porque isso é cultura brasileira. Nenhum time que começa uma competição difícil e que tem três derrotas consecutivas, se ele não der uma mexida, não der uma sacudida, ele não consegue respirar, não consegue se reanimar para a própria competição. E eu concordo com você que a mola propulsora ou aquele catapulso lá que puxa a corda e o cara cai de uma vez, é esse jogo contra a equipe do Barroso. Porque o Barroso vencendo, o Barroso vai a 12. O Tavinho mesmo disse na entrevista dele à Rádio Univale, ele disse o seguinte, eu estava aqui interinamente e o Marcinho Dias deve já apresentar um treinador. Hoje pela manhã não surgiu nenhum nome, não surgiu nada, mas durante a tarde, amanhã, talvez nós tenhamos já alguma novidade com relação ao Marcinho Dias e eu concordo também que alguma coisa tem que ser feita no Marcinho Dias e tem aí o VT do Barroso. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá ao VT do Barroso. O público foi aproximadamente o mesmo público. Diminuiu. Mas eu estou com crédito ainda. Diminuiu quase 200 torcedores. Mas o primeiro jogo também era uma novidade, aquilo que eu falei também. A média do ICS deve ficar nisso aí. É, estava com o Rodrigo Couto, não é o caso do Rodrigo Couto. Não é falando mal do Rodrigo, não falhou. É que a diferença de estatura é muito grande para os dois. Você tem que acompanhar, você tem que acompanhar o jogador que ficou na hora batida. Agora foi duas oportunidades em duas faltas aí, praticamente em cima da linha. Olha, esse foi o momento que foi reclamado o pênalti, lá o jogueiro. A saída do Alex enfraqueceu a defesa do... Mas tu não acha que era para ter acontecido? Normalmente acontece o contrário, quando foi no jogo, né? É, toda parada técnica. E deu uma injeção de ânimo para o Barroso. Esse pênalti para mim não foi. Bateu no braço o jogador do Barroso. Mas eu não tenho dado dor. E depois nós também temos isso aí do primeiro tempo que nós vamos passar depois. Aí tem que dar merda para o atacante, porque ele soube também. E o René concordou com isso, que também pode ter uma participação da gramação. Não, ele pisou na bola. Aí foi uma bela defesa, ele não concluiu, mas foi uma bela defesa. Foi o último, foi o único chute, segunda e terceira. Mas o Marlos já tem preparado aí para nós, o pessoal lá de cima? O lance do pênalti, do que o Eladio me falou, e eu pela posição que estava não vi. No primeiro tempo, por favor do Barroso. Olha lá, um pênalti claríssimo. O cara subiu para cabecear e foi o mesmo Alex. Olha lá, claríssimo. Ele empurrou com as duas mãos. É, claríssimo o pênalti. Claríssimo. Então foram dois pênaltis, que foram, e ele não deu. Não foi uma jogada, não foi uma jogada em que o Alex subiu com o corpo, dividiu o bloco. Não, foi subiu com a mão. Ele empurrou, literalmente ele empurrou o atacante do Barroso. Eladio, os resultados, Eladio, alguma surpresa. 4x1 para o Jaraguá lá no Porto. Que se bem que eu falei, na minha opinião, esse Porto está no nível do Marcílio, né? Já falei aqui no jogo contra o Barroso. É, mas o Porto é o time que, se não melhorar também, corre o risco. Da mesma forma como o Marcílio Dias, os dois aqui que vão brigar. Porque tu vê na classificação, Zélio, tem o Barroso liderando, tá? Depois nós vamos ver isso com mais detalhe. O Barroso liderando, depois vem o Tubarão. Depois vem com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco times com seis pontos. Então a vitória é de chegar na liderança. Então são sete equipes das dez, sete equipes que estão aí na briga, ainda na competição, na sexta-feira rodada. O Concórdia é que perdeu duas, empatou uma. Que é, para mim, ao lado do Marcílio, decepção total, né? O Concórdia sempre monta bons times, né? Exatamente. Dessa vez está terrível. Então o Porto tem um ponto também. Então a briga está grande aí. A briga está grande. Aquilo que eu disse ontem, que você não quis concordar comigo, que está parelho, essa é uma segunda divisão, com as equipes, a princípio, teoricamente, melhor preparadas dentro da competição que teve nos últimos tempos. Porque nós estamos aí na terceira rodada, o Barroso é o único invicto, depois vem aí o Tubarão, depois vem aí mais uns quatro times. E o Marcílio Dias joga o clássico e depois joga contra o Barra. O Barroso, quer dizer, o Barroso joga o clássico e depois joga contra o Barra. São dois jogos fundamentais. E os dois fora, né? E joga os dois fora. Joga aqui e depois joga em Brusque. É. O Juventus ganhou do Concórdia, o jogo em Jaragá, o Concórdia empatou no jogo até agora, inclusive, por incrível, empatou com o Tubarão lá, e o Tubarão é um dos fortes aí, desse campeonato. O Barroso ganhou, o Tubarão 3x1 no Marcílio, acho que não tem o que falar, né? Não, aí... Tem nem o que comentar. Olha, o detalhe, né, Zélio, nesse jogo aí, enquanto estava 1x1, o Marcílio perdeu um jogador. Tá? O Marcílio, ele estava, mesmo desorganizado, ele estava atrapalhando a vida do Tubarão. É, mas... Ele estava atrapalhando a vida do Tubarão. É, mas... É, mas atrapalhar que não atrapalha muito. É, mas se ele não perde um jogador, porque tu perde um jogador, desarruma tudo. O time já é fraco. O time já é fraco. Aí, desarruma tudo. Aí, fica com a Mendes, aí que esculhamba tudo. E o Barra confirmou que realmente é uma equipe que pode chegar. Eu gostei do jogo do Barra, aqui contra o Marcílio. Ganhou do Operário de Máfora. Agora, esse jogo aqui foi... Tive uma coisa anormal, tá? O Operário perdeu 2 pênaltis. Foram 3 pênaltis. Foram 3? 3 pênaltis. E o Operário perdeu. Os dois do Operário, ele perdeu. Exatamente. Aí, o Tardelli, que jogou aqui no Marcílio. É, um Ney pegou e outra bola bateu na traga. Então, num jogo, perder 2 pênaltis, fica um pouco fora do padrão. Mas, venceu, tudo bem. Vamos ao break? Na sequência, retornamos aí com a tabela de jogos que tem jogo para todo tipo no final de semana. Voltando em seguida. Estamos de volta com o Unesport. Lá de Cardoso, segundo bloco, tem apoio do... Esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E o Marcílio Dias que deve apresentar novidades. É o único que tem. O Barroso não tem novidades. E o pior, tem que ser... A nossa novidade tem que ser apresentada agora para aproveitar... O embalo para ajeitar no turno, para começar no retorno. Eu quero, antes da tabela, agradecer o pessoal da retaguarda aí. James, Marlon, todo mundo. Pelo apoio, né? Se a gente sempre tem aqui. Pedimos o lance aí. De imediato já colocaram aí para a gente. Essa equipe aqui pode não ganhar igual a da Globo. Mas que é igual ou melhor é. Só não é no salário. Isso aí eu tenho certeza. Que é boa é. Obrigado aí, pessoal. Vamos à tabela dos jogos aí. No sábado, 15 horas, barra 2, operário de Marfrazero. Acho que foi normal o resultado. No domingo, 11h15, Barroso 2, Ercílio Luiz 1. Para mim, normal também. 15 horas, Porto 1, Jaraguá 4. Acho que o placar é que foi demais. Porque o Porto também não existe para mim. O Porto só tomou goleada, né? É. Não, ele andou empatando uma em casa com o Ercílio Luiz. Não, ele andou empatando uma goleada do Itá, do Barroso e agora... E tu vê, pelo que se viu, o Ercílio Luiz é muito superior ao Porto. E empatou. Tubarão 3, Marcílio Dias 1. Isso aí eu acho que está até bom. Para a vergonha não ser maior. E 15h30, Juventus 1, Concórdia 0. A decepção para mim, uma das decepções, também eu concordo. Na Série B, o Brasileiro, sexta-feira, 19h15, CRB 1, Brasil de Pelotas, que está incomodando, começando a chegar a 2, 21h30, Náutico 1, Tupi 0. Tupi continua na Maré. Sábado, 16h. Eita, Joinville, hein? Joinville 0, Oeste 1. 16h30, Bragantino 1, Bahia 0. 18h30, Paissando 2, Vila Nova 2. 19h, Paraná 1, Ceará 1. E 21h, Vasco 2, Criciúma 1. No domingo, ainda um jogo da Série B, que fechou a rodada, 16h, Atlético Goianiense 4, Sampaio Correia 1. A classificação, Vasco 38, primeiro, Ceará 2, 34, CRB 3, 32, Estúdio Atlético Goianiense, que já chegou até a liderar, já está em 4, com 32. Depois, veja, já está 5 pontos, na frente do Náutico, que é o 5º, está distanciando. Brasil de Pelotas, é o 6º, com 27, Criciúma, 7º, com 26, Paraná 8º, 26, Londrina 9º, 25, e Bahia 10º, 24. 11º, Oeste 24, Lavaí 12º, 23, Luverdense 13º, também 23, Vila Nova 14º, 22, Paissandu 15º, 22, Bragantino 16º, 20. A zona de rebaixamento, o Goiás, que entalou ali, deu uma saidinha, e já retornou. 17º, com 19, Joinvilho 18º, com 17, Tupi 19º, com 15, Sampaio Corrêa, 20º, com 12. Na Série A, 17ª rodada, penúltimo, o turno, sábado, 18h30, Figueirense 1, vitória 0, apertadinho, mas valeu. Esporte 2, Atlético Paranaense 0, 21 horas, América, Atlético Mineiro 3, Santa Cruz 0, Atlético Mineiro, está jogando um baita bom futebol. 11 horas, domingo, Fluminense 3, Ponte Preta 0, São Paulo 2, Chapecoense 2, 16 horas, Santos 2, Cruzeiro 0, Internacional 0, Corinthians 1, Coritiba 0, Flamengo 2, Flamengo 2, 18h30, Botafogo 3, Palmeiras do Malo, que já está em terceiro 1, e América Mineiro 0, Grêmio 0. Péssimo resultado para o Grêmio 0. Só o Corinthians e o Flamengo ganharam fora. O Corinthians é o primeiro, passou o Palmeiras com 33, 32 é o Santos, é o segundo, 32 é o Palmeiras, é o terceiro, 31 é o Grêmio, é o quarto, Flamengo é o quinto com 30, Atlético Mineiro com 29, é o sexto, sétimo Atlético Paranaense com 27, oitavo Ponte Preta com 24, nono Fluminense com 24, décimo São Paulo com 23, décimo primeiro, Chapecoense 23, é, Chapecoense foi bom, já está com 5 pontos, na zona de rebaixamento, décimo segundo, Sport 21, décimo terceiro, Internacional 21, décimo quarto, Botafogo que está conseguindo se distanciar, da zona de rebaixamento 20, décimo quinto, Figueirense 20, décimo sexto, Vitória 19, aí vem a zona de rebaixamento, décimo sétimo, Coritiba 18, décimo oitavo, Santa Cruz 17, décimo nono, Cruzeiro 15, Cruzeiro a grande decepção do campeonato, e vigésimo, América Mineiro com 9. O América Mineiro, ele está bem encaminhado, para cair, e as outras três vagas ficam em aberto, até porque o Cruzeiro está ali na décima nona posição, e tem condições, agora com o Mano Menezes entrando, pode dar uma reforma, pode dar uma reforma, eu não acredito que o Cruzeiro fique na zona de rebaixamento muito tempo, pode dar uma recuperada ali, e aí periga o lado do Figueirense, periga, aí fica, os nossos aqui, do sul, fica o Figueirense e o Coritiba, na briga, para ver quem é que vai cair, e já na Série B, a situação do Joinville é crítica, o Sampaio Correia, já está com 12 pontos, o Sampaio Correia e o Tupi estão ali, o Tupi foi a 15, fica só duas vagas, fica, e Joinville e Goiás hoje, 17, eu acho que o Tupi, e o Sampaio Correia, eles não tem bala na agulha para fugir dessa situação aí, aí se o Joinville quiser vai ter que sair correndo, aí tu vê, aí o Grêmio é um time que está disputando, e o Oeste, eu conversei com o pessoal que foi assistir esse jogo lá do Joinville, com o Oeste, o Oeste teve 60% de posse de bola jogando no campo, sim, eu vi o jogo, eu assisti o jogo, 60% de posse de bola, fez o gol, continuou, fez o gol com 4 minutos no meio tempo, ficou tocando bola e o Joinville em capa, sabe qual foi o melhor jogador do Joinville? Esse é a turma do Aldax, né? É, o Jael, lembra do Jael que passou pelo Joinville, Criciúma, foi o melhor jogador do Joinville de centroavante, e não fez gol, porque normalmente tu elege centroavante melhor quando faz gol, mas foi o único que... Vocês elegem quando faz gol, o único que correu, que se movimentou, porque o Joinville está um time morto, um time chocho, lembra daquele... Tu me deixasse feliz agora nesse vizinho... Lembra do Feznadinho? Esse vizinho de programa me deixasse feliz, cara. Por quê? Porque tu elogia um centroavante sem fazer gol. Não, mas foi uma anilidade. Não, isso é raro. Não, eu também enxergo. Isso é raro. não, pra te ver o nível do jogo que foi. Não, mas isso é raro. Pra te ver, pra me elogiar... mas isso é raro. Escuta bem, pra me elogiar um centroavante, que jogou 90 minutos, não fez um gol, tu olha o que que jogaram os outros. Nada. Nada. Pelo menos o cara teve vontade, foi atrás da bola, cabeceava... No teu conceito, qual é a função do centroavante? Fazer gol. Então, se ele não fez gol, ele não fez nada. Não, mas ele correu. Correu muito. Não, mas essa é... O Joinville tá faltando. Essa é a resposta que você lhe dá pra mim. Lembra que eu... Lembra que eu... O cara fez alguma coisa, o cara fez gol? Não, não fez gol. Então, mas no meio... Mas fiquei contente. No meio de... A lição tá sendo bem... No meio dos cegos, quem tem um olho é rei. Prenda isso aí. É. O... Lembra aquele Fernandinho, que já tinha passado pelo Joinville, Criciúma, Cruzeiro? Tá. Tá lá no Joinville, cara. Não sai do lugar. Aí chega no... O cara é lateral esquerdo. Chega no segundo tempo, perdendo o jogo. O treinador tira o lateral... Tira ele da lateral esquerda e põe na meia e põe outro lateral esquerdo. Se ele não tá jogando nada lá na dele, que é a esquerda, e ele sempre foi antes de... Mas se o meio tá com problema, tu vai ter que tentar uma fórmula. Mas o cara não joga no meio. Ele não joga. Tem que ter um... Pelo menos tinha que ter alguém no banco pra ter opção pra melhorar, mas não tem. E eu não te disse que contrataram... Mas eu acho que ele não tinha, né? Quando eu disse que contrataram esse Lisca, que tu te empolgasse todo, brigasse comigo aqui, quando eu digo que isso aí não vai resolver... O problema do Joinville. O problema do Joinville... O problema do Joinville... Como é que é o negócio? O problema do Joinville... Como é que é o negócio? Só falta dizer que eu quero namorar com o cara também. Só falta dizer isso. Só falta dizer. Tu te apaixona muito fácil. É, só falta dizer isso. Tu te apaixona muito fácil. É. Eu quero dizer pra ti que... O... O Lisca. O Lisca é culpado e não é. Porque também... Não, não. Ele é culpado ou ele não é culpado? Não. Não, como que não? Porque aqui é igual o técnico do Marcílio. A gente viu que ele era fraco. Porque não tinha padrão de jogo, não tinha... Mas ele também não era o culpado único. O time é muito ruim também. Quando o time é muito ruim, tu não tem opção no banco pra mudar alguma coisa, não tem milagreiro. Para aí, para aí, para aí. No futebol não tem milagre. Aí tu entrou na minha área. Aí tu entrou na minha área. O Marcílio é um time desarrumado. O Tavinho conseguiu sem treino ou um treino. Acho que dois, cinco ou dois anos. Foi lá, tomou um banho de bola e perdeu o jogo treinado. Fez um time fechado. O cara se contenta de perder de três. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Dá pra encerrar, né? Não. O cara se contenta e lá tomou o varim de bola que tomou. Ele, não, ele... Que tomou. Que tomou. Eu escutei, Marrado Nivali. Que tomou. Eu escutei. Eu escutei. Tava um a um. E quando tava onze a onze, onze jogadores de cada lado, tava um a um. Um a um, mas tu não sabe como é que tava jogando. Como que não tava? Ah. Como que não sei? O cara vai lá se contenta. Aí por que tem que sair expulso um jogador do Marcílio? O cara se contenta de perder o jogo de três a um? Pelo amor de Deus. Onde é que nós vamos chegar, Néo? Onde é que nós vamos chegar? É o Marcílio Dias que tá jogando. É o time que caiu da segunda. É time de primeira divisão. Parece que tu ficou feliz com os três a um. Eu fiquei. Claro que tu ficou feliz. Eu fiquei. Eu achei que nós iam voltar com ele. Falei sexta-feira aqui ou não falei, James? Vamos voltar com a balaia cheia. Voltamos com meia balaia. Tá bom. Tá bom. É normal perder lá pro Tubarão três a um. Não é normal tomar o banho que tomaram do Barra. Perder pro Operado de Mafra. Isso não é normal. Agora o Tubarão é um dos candidatos a subir. Aí você vai no campo do adversário. Pede o jogo aí com o jogador a menos. Três a um. Tá mais de que bom. Mais de que bom. Que a balaia não vem cheia. Vem meia só. Tu estás contente então? Tô. Então eu espero que durante a semana se ajeite as coisas pra nós ganharmos do Barroso. Eu não sou tu. Disse ontem aqui na frente do treinador da sessão de pressa. Não vou torcer pro Barroso nesse jogo. Esse jogo eu sou Marcílio. E continuo sem de você. Eu já vou pra analisar o jogo. Não, não. Eu vou pra... Aquele que jogar melhor merece ganhar. Eu quero que o Marcílio jogue o que jogou nos últimos jogos aí e ganhe o jogo. Não adianta melhorar, jogar bem e não ganhar o jogo. Quero só que ganhe o jogo. Tô satisfeito de ganhar. Aí o time melhorou. Não interessa. Ganhei o jogo. Quero ganhar o jogo, domingo. Domingo é questão de honra ganhar o jogo. Se depois vai voltar essa meleca de novo que tá aí, aí é coisa pra ver depois. Domingo tem que ganhar o jogo. E tu vai vir aqui domingo à noite, nós vamos fazer uma aposta ainda até lá. Tchau, até amanhã. Tá abusado. É o teu time. Gente, um abraço. Até amanhã. Três horas com Unisport. É o teu time. É. Três horas com Unisport.